Música Profissionais do Hospital Geral e estudantes da Universidade de Caxias do Sul recebem nesse mês de outubro treinamento na área cirúrgica. As aulas teóricas e práticas ocorrem no Caminhão da Saúde. Essa parceria vem qualificar ainda mais as técnicas cirúrgicas, né? Para poder ofertar ao nosso paciente que vem ao hospital um serviço de qualidade e moderno. Me inscrevi para agregar conhecimento ao meu trabalho, além de tudo. Para conhecer novas tecnologias, alguns instrumentos que a gente pode estar levando para dentro do centro cirúrgico. Quando se fala de atendimento SUS, muitas vezes se leva a um atendimento de baixa qualidade. Aqui no Hospital Geral é diferente. Aqui no Hospital Geral nós estamos sempre preocupados em ofertar a melhor tecnologia aos nossos pacientes. Tem algumas atividades bem focadas, dentro delas a cirurgia laparoscópica, então. Então, que são cirurgias onde não é mais necessário a abertura da cavidade ou onde será realizada. Então, ao invés de fazer um corte maior, são feitos três cortezinhos pequenos, então. Onde a cicatriz fica menor, onde o grau de contaminação é menor. Então, isso também vem agregar no resultado dos nossos pacientes, diminuindo o grau de infecção. A unidade móvel educacional já passou por 38 cidades e atendeu 20 mil pessoas.